Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Hoje quero falar pessoal, o significado de você sonhar com uma pessoa conhecida tenta te matar. Olha só, eu quero falar em caso de você sonhar com um amigo seu tenta te matar. Eu estive conversando com algumas pessoas que eu conheço, aí a pessoa pegou e falou pra mim, meu amigo sonhou que eu tentava matar ele. Aí, eu e ele, nós nunca brigou, nós sempre fomos amigos, sempre fomos de boa. Aí eu perguntei pra ele, deve ser que Deus quer que ele se afasta de você, por isso que ele sonhou que você tentava matar ele. Ele falou, ah, mas nós nunca brigou, nós sempre fomos amigos. Eu falei, sim, você sempre foi amigo, o que você faz da vida? Você é um vagabundo, você só vive aprontando, vive arrobando. Então, muitas vezes, quando você sonha com uma pessoa conhecida que está tentando te matar, pode ser que Deus queira que você se afaste dessa pessoa. Eu peguei e falei isso pra ele. Deve ser que Deus quer que ele se afaste de você e aí ele sonhou que ele está te matando. Mesmo que no fundo você não tenha brigado, não exista nenhum sentimento de ódio, nem de raiva. Mas, às vezes, pelo fato de ele ter sonhado, ou você também sonhar com uma pessoa que está te matando, muitas vezes pode ser pra você ter cuidado com essa pessoa. Mesmo que ela seja sua amiga, pode ser que ela seja uma má influência pra você. Ou pode estar te levando a cometer coisas erradas. Ou alguma cilada existe entre você e essa pessoa. Quando você sonha que ela está tentando te matar. Espiritualmente, não tem como eu falar que é um sonho bom. Porque espiritualmente o sonho mostra uma realidade que está na nossa vida. Você sonha que um amigo seu está te matando, ou no sonho ele tenta te matar, é pra você se afastar dessa pessoa. Por mais que você seja amigo, você tem que prestar atenção nas atitudes dessa pessoa. O que essa pessoa faz na vida dela? Será que ela é a minha amiga de verdade? Será que eu posso confiar nessa pessoa plenamente? Uma hora ou outra essa pessoa vai te trair. Então, pessoal, o significado pra esse sonho é pra você entrar em alerta. Tomar cuidado com essa amizade sua. Se ele fosse seu amigo de verdade, espiritualmente, você não ia sonhar que ele está tentando te matar. Pode falar que é coisa de subconsciente que vira uma mistura. Eu não acredito que sonhar que um amigo da gente está matando a gente está ligado ao nosso subconsciente. Se você é amigo, por que o seu subconsciente vai criar uma imagem dele te matando? Então, esse sonho é espiritual e revela pra você tomar cuidado com o seu amigo, com a pessoa que você conhece. Se ele tenta te matar no sonho, é um grande alerta, muitas vezes, pra você se afastar dessa pessoa, tomar cuidado. E uma coisa também, sonhar, esse tipo de sonho, às vezes, pode estar ligado. Tipo, você é um jovem. Às vezes, sua mãe quer que você se afaste de uma pessoa, um amigo seu. Sua mãe vê que essa amizade de você não dá certo, não está te levando pra frente. Às vezes, pelo fato da sua mãe, às vezes, querer que você se distancia dessa pessoa, você pode sonhar que ele está te matando, pra que, de fato, você fique cismado e se afaste dessa pessoa. Então, todo sonho que envolve que um amigo, um conhecido está tentando te matar, ou até mesmo te mata, muitas vezes, significa pra você se afastar dessa pessoa ou tomar cuidado com essa pessoa. Pode ser uma hora ou outra, ela acabe te traindo, ou te magoando, ou cometendo alguma coisa que possa te colocar em risco ou em apuros, tá bom? Fiquem todos com Deus, qualquer coisa, pode deixar suas opiniões, seus comentários. Olha só, pessoal, por que a cadeia não grava? Olha só o calor, o calor, mas fazer o que? Se Deus abençoar, ainda vou comprar um ar-condicionado pra mim conseguir gravar melhor. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!